Música Bom gente, mais um vídeo na madrugada Mais um sabão de bicarbonato Como me pediram Com um litro de óleo Eu vou Dissolver O bicarbonato 100 ml Ou 100 gramas Tá Vou tentar não Fazer a casa explodir, gente Agora é aí por mim Ora é aí por mim Vou botar aqui inicialmente 100, tá? Eu tenho certeza que vai dar uma reação Que dá uma reação 100, tá? Não sei qual vai ser E vamos colocar aqui Por isso que eu falei inicialmente, né? Porque a quantidade dessa receita é 150 de água sanitária Então tá limpo, gente Tá bom demais agora pra gente Mas André, você não falou que sabão de bicarbonato é esse que você vai fazer E pediram que pedir pra fazer sabão de bicarbonato com desinfetante Eu não tenho desinfetante de mercado Porque como eu faço, não tem necessidade de comprar Assim como água sanitária Assim como água sanitária, detergente A não ser detergente Porque eu comprei uma grande quantidade na época Então eu ainda estou usando Mas assim que eles acabarem Só vai ter André na área Então nós vamos colocar Tem que pedir pra ver Esse é um dos que eu mais vendo Hum, que cheiro maravilhoso Hum, que cheiro maravilhoso Hum, que cheiro maravilhoso Agora vamos colocar A soda São 140 gramas de soda Com 100 ml de água Gente, eu vou batendo aqui Até dar o ponto Pra que vocês Não fiquem aí esperando Antes que eu pegue o mixer aqui Que vai ser assim, ó Bap de volts Né? Mas como eu estou tentando fazer de forma diferente Mas vocês também podem É... Tem pessoas que ainda reclamam Acho que pessoas que ainda não viram Né? Mas vocês podem bater na garrafa pet Não tem garrafa pet Não tem garrafa pet Tem mixer Não tem mixer Tem colher de pau Não tem colher de pau Transfere de um balde pro outro Tem várias maneiras, gente Pra gente poder Tá mexendo Tá? A receita A tela dá o ponto Eu mostrei Até mesmo aquelas dias que a gente fica esperando De um dia pro outro E endurece Você corta os pedacinhos Você pode Mexe um pouquinho Você pode colocar Dentro da garrafa pet Depois sacudir Ou de um garrafão desse aqui, ó De 5 litros Tá? Tem a boca um pouquinho mais larga E você Tá? Então eu vou continuar mexendo aqui E já volto com vocês Bap de volts Tô eu de volta Olha, tem que ficar, gente Pronto Não sou igual Vou batidinho aqui nele Eu queria, na verdade, bater com mixer Mas eu tenho medo De ele Engrossar demais Que é o que já está acontecendo, né? Então a gente vai aqui Colocar nessa correntinha Peguei A gente vai colocar nessa correntinha Ó Isso E a irmãzinha dela aqui Tá? Deixa eu ver Isso aqui é só tinta Vou colocar mais um pouquinho aqui nessa E também nessa Então esse é o sabão De bicarbonato Com desinfetante Vocês vão ver muitas coisas inusitadas Aí pela frente, gente Mas me pediram Teve alguém que me pediu Pra fazer uma receita De folha de abacate E do abacate Por incrível que pareça Eu moro no lugar de mata Mas tá difícil de encontrar Mas espera só mais um pouquinho Que eu vou fazer sim Pra você Tá bom? Então, gente Vamos ficar aqui com essa imagem Da minha mesa Abençoada Assim Toda Porque eu gosto Ela cheia de material assim Trabalhar é muito bom Né? Então Um beijo enorme Pra vocês E boa madrugada, gente Ó Gente Tá aqui o resultado De mais um sabão De bicarbonato Como sempre Saindo lindo Tá? Eu já desinformei Pra que vocês pudessem ver Mas olha aqui, ó Que maravilha Benção Total Tá? Então Pra poder não estar demorando muito Com os vídeos Eu já tô fazendo assim Já Deixando ele já Olha que barrão Que coisa linda Colocar ele aqui na mesa Que é melhor A gente faz uma arrumação Depois Acho de fazer outra, né? Mas o importante É que a gente não deixe de fazer Olha como ele tá lendo Tá? Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por vocês estarem me acompanhando Obrigado por toda a compreensão Amo vocês Tenho orado Vou pra igreja agora E vou continuar orando As pessoas que me colocaram o pedido Eu já fiz oração E hoje vou continuar orando por vocês Você que está com algum problema Você que está aí agora Nesse momento Ou mesmo que você esteja feliz Agradeço a Deus Peço a Deus Aquilo que você precisa Que ele vai te ouvir Com certeza A sua intenção já chegou aqui E eu vou orar por ela E eu vou orar por ela Tá? Quero mandar um beijo Pra Fernanda de Friburgo Tá bom? Pra minha amiga Fricote Que eu sempre chamo Não adianta A minha amiga Branca de Neve Que eu chamo Não adianta Porque ela é linda Então eu chamo Ela assim Branca de Neve Quero mandar um beijo Pra Milena Quero mandar um beijo Também pra Vanessa Dias Pra vovó esperta Que eu acho Que eu só falei Com ela uma vez E a gente se comunica Assim Muito distante Mas eu gostaria De me aproximar mais Tá vovó? Pra gente poder conversar Trocar receitas Ideias Tá bom? Então Deus abençoe A todos vocês Muito obrigada Ó Fica aqui Com essa imagem linda De mais um sabão De bicarbonato Lógico Tem outros ingredientes Que vocês sabem Vocês vão ver Durante o vídeo Tá? Um beijão Tchau 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 Obrigado.